Então galera, estou chegando aqui no Museu do Automóvel de Pomerode, me encontro aqui em Pomerode, ali numa parte do estacionamento da prefeitura, me encontro ali e agora estou aqui para chegar no Museu do Automóvel. Vamos me acompanhar aí? Música 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 Bom galera, estou eu aqui e o nosso amigo Eduardo, aqui do Museu do Automóvel de Pomerode, ele está me dando umas orientações aqui sobre os veículos, certo? E ele perguntou para mim se eu tinha alguma dúvidas e eu falei para ele, cara, eu estou só curtindo o momento aqui com esses carros, é um paraíso, é uma maravilha, quem curte automóvel tem que vir visitar o Museu do Automóvel de Pomerode. Música Música Ô seu Nilton, que que é rango é esse que o senhor está fazendo aí? É um aipim, um aipim que o seguidor me deu, lá de Jaraguá, está ali ó. E aqui uma linguiçinha de frango ensopada com cebola, alho, tudo. E aqui uma saladinha de tomate para acompanhar. Valeu seu Nilton, vamos... Depois uma cervejinha sem óculos, né? Porque eu não bebo óculos. Depois vamos saborear esse rango aí, né seu Nilton? Valeu, abraço pessoal. Tchau. Tchau.